As piores comidas do Brasil. Não, não sou eu que tô falando, não é a minha opinião final. Não quer dizer que elas são ruins, mas o Detaste Atlas, que é um dos maiores perfis do mundo de gastronomia, fez uma lista que eu não sei de onde eles tiraram essa pesquisa. Eu quero saber se você concorda que eles estipularam quais são as piores comidas do Brasil. Eu vou falar todas e quero que você comente embaixo o que você acha. Vamos lá, a décima pior, pé de moleque. E aí, você concorda com isso? Nona pior, caruru. O que você acha? Oitava pior, caldo de mocotó. Olha, se você não fizer bem feito, realmente é difícil, tem que saber fazer. Sétima, sequilhos. Bom, agora eu concordei, assina embaixo. Sexta pior, salada de maionese. Na moral, aqui eles viajaram na maionese. Inclusive a minha. Fica a dica, hein? Eu coloco mostarda e alho cru, fica incrível. Quinta pior, maria mole. E aí, o que você acha? Quarta pior, que bebe. Eu nem sei o que é, me ajuda aí. Terceiro, tareco. Também não sei o que é, me fala o que é, se você gosta, se é bom, se é ruim, de onde que é. Segundo lugar, o povo do Goiás vai ficar louco. Arroz com pequi. E aí, povo do Goiás, tá certo isso? E a pior comida do Brasil, eleita por eles, é o cuscuz paulista. E aí, povo paulistano, inclusive eu. Eu já digo minha opinião. Eu não acho nada demais. Bom, agora a polêmica é com vocês. Comentem aí. Eu já digo minha opinião. Eu já digo minha opinião. Eu já digo minha opinião.